Música Mas amor, por que tu tá tão nervosa? Eu tô super nervosa mesmo Mas o que foi mulher? Eu tô preocupada com a minha irmã caçula Você vai morrer Ela tem 18 anos, é linda e ainda tem um corpão Enfim, ela é um mulherão Valeu-me Deus Mas eu não tô entendendo o porquê de tanta preocupação É porque toda noite ela tá indo numa balada de pegação Balada da pegação? É, só que ela vem me pegando todos os homens que tão indo pra lá Valeu-me Deus Todos? Todos, só que eu não aguento mais, o que que eu faço? Calma amor, relaxa, respira O importante agora é você me falar aonde é essa balada da pegação É, só que ela vem me pegando todos os homens que eu faço É, só que ela vem me pegando todos os homens que eu faço É, só que ela vem me pegando todos os homens que eu faço É, só que ela vem me pegando todos os homens que eu faço É, só que ela vem me pegando todos os homens que eu faço